Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal É animação total porque Mesmo contra muitos e contra quase todos O futebol no Brasil está voltando E nós temos São Paulo em campo amanhã Mas eu estou na terça, na quarta É amanhã, ou para você que vai assistir o vídeo na quinta É hoje o jogo, 8 horas da noite Contra o RB Bragantino, é o retorno Mas já nós vamos falar disso Antes disso, se inscreva no nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Não se esqueça de ligar, apertar o sininho Compartilhe para os seus amigos tricolores Vamos dar uma upada nesse canal aqui Até porque nós estamos precisando Beleza? Vamos lá que nós temos muita coisa para falar Deixei para gravar esse vídeo na quarta-feira à noite Que nós estávamos apurando algumas situações Mas nada de muito... Nada de muito importante Nada de negociação, ainda nada O que acontece? Vamos começar da mais tranquila E nós vamos falando O Conselho do São Paulo apresentou um projeto Que o São Paulo vai ter no seu ônibus Olha só que coisa, né? Coisa inovadora O São Paulo terá o seu ônibus Ou seja, o nosso glorioso comeião Não vai mais existir a partir de... Não sei quando aí Quando eles conseguirem... Aparece... Aparece não Parece que a torcida que vai... Que vai... Votar como será a gráfica do ônibus Enfim... Pelo menos... O São Paulo vai ter um ônibus Com o logo de São Paulo É o único time de São Paulo Que não tem um ônibus Normalmente a gente vem com comeião Enfim... Mas está vindo aí Está vindo aí Tem ônibus novo aí para o São Paulo Outra coisa importante essa Segunda-feira Ontem de ontem A diretoria do São Paulo Que não é besta nem nada Na hora que os jogadores se apresentaram Eles pagaram o salário Que estava atrasado Lembra? Estava aquele rolo Salário atrasado Pagou Os caras correm amanhã É... Assim funciona, amiga E já negociou A redução salarial Com os jogadores Até dezembro Agora tudo em contrato Tudo certinho Não vai ter aquele negócio Ah, é 50 75 É 25 Tira 50 Está tudo agora certinho Tudo belezinha Tudo bonitinho A gente espera É... Outra coisa O... O lance das moedas lá É... Eu não fui muito atrás Porque assim Um monte de canal já Já falou Inclusive o canal do Barolo Do Teclas Daniel O pessoal tudo comentou Sobre esses negócios Da moeda aí E... Eu achei interessante E tal Mas... Dificuldade Para... Para comprar O site não suporta Aí... A questão do... Como é que fala? A questão do... Do valor Também É... Enfim Aí agora parece que tem uma briga Porque tem um rapaz Que parece que diz que O projeto é dele Enfim Ah, virou um rolo da bexiga Mas está aí É só acessar lá O site da Casa Moeda São Paulo Enfim Entra lá A moeda tricolor Se você quiser Comprar É muito bem-vindo As moedas são bacanas São muito bonitas Isso é um fato Mas... Enfim Né? É... Próximo Outra situação O São Paulo O marketing do São Paulo Está começando a se mexer Não sei o que está acontecendo Isso deve ser... Isso não está muito certo Não O... Mas também isso Todo mundo inteiro fez isso O São Paulo também não fizesse Né? É... Vai ter aqueles Totem Igual tem na... Na Inglaterra Fizeram lá na... Na Alemanha O Totem Do torcedor É... Seu Você pode ir no Murumbi Ou pelo menos A sua foto Você compra Né? O direito É... Vai até dezembro, tá? Então pra esse jogo Já não dá mais Né? O de amanhã Ou de hoje Não sei quando você está assistindo Ou de ontem Não sei quando você te ouvir Você entra lá no site Os não sócios Se eu não me engano É cento e... Cento e vinte Cento e dez Alguma coisa assim O... Sócios Aí é setenta Algo do tipo E aí você Manda uma foto sua Bacana E eles vão colocar A sua... A sua imagem lá No Morumbi Aí por um valor a mais Aí dez Quinze Vinte Trinta reais Não sei Eles vão... Eles te mandam esse Totem Grandão Do seu tamanho Acho que é Pra você deixar Na sua casa Olha que legal Então Tá aí É... Todo mundo fez Todo mundo está fazendo Beleza Tranquilo Não é novidade pra ninguém Mas pelo menos está fazendo É... Eu ficaria surpreso Quer dizer Eu não ficaria surpreso Se não fizesse nada Né... Porque parece que até som de torcida São Paulo está fazendo lá Pra colocar na hora do jogo Tá aí Né... O marco de São Paulo Está se mexendo Vamos agora A... Informações As informações Que vocês normalmente esperam Né... Fernando Diniz Surgiu um boato aí Ah... O Fernando Diniz interessa O Flamengo Porque não sei o que Gente... Por enquanto você esquece O Flamengo nem quer Nem quer treinador brasileiro Entendeu? Eles querem um cara Mais ou menos No jeito do Jorge Jesus Tá sendo oferecido É... Treinadores do mundo todo Pro Flamengo Então esquece Esquece Dificilmente Só assim Tentou com todo mundo Não deu certo Vai atrás do Fernando Diniz Eu também acho que não sai É... Não por vontade dele Né... Enfim Eu acredito que Não É... Também vamos falar aqui Que o... O Lucas Fasson O negócio ficou ruim Pro lado dele Lembra? Ele queria sair Ele avisou Que iria sair Que o Barcelona Bem queria Ele E não sei o que E tal e coisa Coisa e tal Aí lembra Que nós trouxemos A informação aqui Que o Barcelona Disse Que não iria negociar Direto com o jogador Então Pois bem Depois disso O jogador Se apresentou Em gotia O bonitinho É... Foi lá Quietinho Se apresentou E disse o que? Hum... Não, então É... Eu... Minha cabeça Queria estar no São Paulo O meu futuro É pertence ao São Paulo É o São Paulo Que vê o que faz E não sei o que Papapipapá Vejo Um Lucão Adiante Que não come grama não Pra ver Que agora Tá focado E não sei o que Você que não come grama não Irmão Você que não come grama não Pra você ver Se a torcida não tira o seu No pontapé E você vai Você vai ver Com o Barcelona Você vai parar Brincadeira, hein Faz o que faz Vergonha Papelão Né Mas aquele negócio Jogador mal orientado Mal assessorado Cabeça pequena Tá aí Dá nisso Tá nisso São Paulo São Paulo fez certinho Ficou quieto Falou Amigo Não Vou negociar Quietinho Não Quieto Deu no que deu Se provou Quem estava Certo E quem estava Errado Não é mesmo É Outra notícia interessante É O Valse Lembra Que teve aquela lesão grave No joelho Enfim No ligamento Lá Machucou Enfim Naquela época machucou O Valse O rosto estava machucado O Vogue machucou Que o departamento médio Ficou empanturrado De gente Então O Valse já está Já passou a etapa Da recuperação E começa a correr No gramado Fazer atividades De fortalecimento Enfim É É uma boa notícia É um zagueiro promissor Né Porque Ele não é Aqueles que querem sair O Valse quer Enfim Então Tem essa questão Aí Do Valse Que está Se recuperando E tem tudo Para voltar Aí até Dezembro Mais ou menos A metade do campeonato brasileiro O campeonato brasileiro Vai até fevereiro Né Então E Vamos falar Aproveitando Vamos falar Desse retorno do São Paulo O São Paulo Vai encarar o O RB Bragantino O RB Está treinando já Há muito tempo Lembra Que o RB Furou a quarentena Lá em São Paulo Tudo mais E aí Na reunião O Andres ficou bravo O Leco Está lá dormindo O pessoal Ficou B da vida Com o Bragantino Porque eles estavam treinando Já fazia um tempo Aí eles Teve que parar Esperar Enfim O São Paulo Ele treinou Os jogadores Deram entrevista O Pato Falou que O time voltou Mais entrosado O Victor Bueno Falou que Com o tempo Que teve Foi muito bem Aproveitado Enfim Os jogadores Agora Fizeram todos os testes Ninguém testou positivo Aí agora Vai para o jogo Amanhã Né Faz Joga lá Espero que ganhe 3-4-0 Porque o Pato Cortou o cabelo A Rebeca Meteu a máquina No Pato Né Também aquele acordo Que ele fez De subir o TikTok dele E tal Deu certo Máquina no Pato E aí Agora os jogadores Vão até o final Do Paulista Ou até Serem eliminados Espero que seja Até ser campeão Né Então agora Não tem mais contato Com família Só por telefone E agora irmão O foco é no São Paulo Agora o foco é no São Paulo É aqui ó Ó Ó Dois jogos Porque já está praticamente classificado Ganha amanhã Classifica Joga contra o Guarani em Santos Né Porque não pode jogar em Campinas Então aqui ó Ó Foco Só aqui ó No São Paulo E vamos que vamos irmão E vamos que vamos É É E é E é mais ou menos isso É que eu queria passar para vocês hoje É Muito obrigado Por nos acompanhar Mais uma vez Eu peço encarecidamente Se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos E eu volto No pós-jogo de amanhã No pré-jogo Pós-jogo Hoje fica como pré-jogo Beleza? Então nos vemos amanhã Repito Venho até ao vivo Até mais Tchau, tchau